O ídolo alvinegro, Mota. Boa noite, Mota. Você pode participar da mesa aqui. Um prazer estar aqui. Vamos explorar aqui, tá certo? É verdade isso. Eu tenho certeza que você sofre tanto quanto nós ao ver tanto perna de pau. Nessa situação, você não vai dizer que é perna de pau pela ética profissional. Você é um jogador profissional, não vai dizer. Mas a gente sofre vendo aquilo ali, né, Mota? Pela situação, realmente estamos sofrendo, né? Todos nós alvineiros, faz parte da família alvinegra. É uma situação difícil pra nós. Pelo que se mostrou no começo do ano. Acho que era um ano promissor. Um ano que todos nós achávamos que... Parecidamente com o do ano passado, que poderíamos ter subido com o pé nas costas, como a gente fala, né? Que todos esperávamos. Eu perdi dinheiro porque eu apostei no Ceará. Estava muito bem. Infelizmente, não consegui o acesso. Mas esse ano prometia, né? Uma situação muito parecida. Do Ceará estar ali sempre em primeiros, entre os quatro primeiros. Mas essa situação mudou, né? Dá noção agora de briga pra sair de uma lozão de rebaixamento que... Que não é pra estar lá. Acho que o Ceará montou uma equipe pra estar brigando, pra subir. Mas, infelizmente, o futebol acontece dessas coisas. E a gente espera que o quanto antes saia dessa situação. Boa noite, João Paulo Quintela. Boa noite, Edmilson Maciel. Mercadoria. E a todos os ouvintes, aos negros Regimelo. Desde já agradecemos aqui a presença do nosso craque, Mota. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, amigo. Também quero registrar a grande audiência e o carinho que essa torcida tem pelo Mota. Inclusive, o nosso Hugo do Vale já está aqui prestigiando também. Fera, humilde, dizendo que você, junto com o Sérgio Alves, foram um dos que mais prestigiaram, respeitaram essa camisa alvinegra. Agradece por tudo que você fez pelo Ceará. Esse também é o nosso sentimento como torcedor alvinegro. Mota, eu tenho uma pergunta pra te fazer já aqui, aproveitando já essa primeira passagem, essa primeira oportunidade. Você hoje é um atleta profissional ou ex-atleta profissional? Ainda está jogando, ainda está atividade, ainda tem propostas, ainda tem planos na carreira profissional? Planos tenho sim, com certeza. Acho que eu não me aposentei, não sou ex-jogador, eu continuo sendo. Apenas existem momentos da vida da gente que a gente tem que dar preferência a certas coisas. Eu acho que no momento eu passei esse tempo em casa, precisava dar uma atenção para os meus filhos, que eu já passei, como eu falo para os meus amigos. Joguei muito tempo fora do país, muito tempo longe da família. E dessa vez eu decidi passar esse tempo, como o ano passado também, um tempo com a família, depois fui para o Bragantino, deu uma ligação feita pelo PC para ajudar ele lá, o Bragantino. Acabei fazendo um gol, ajudando o Ceará no jogo aí. Mas foi porque quis não, né? Se bem que no coração ficou feliz, mas... Mas, assim, eu continuo sendo atleta, eu me cuido, eu treino de vez em quando, tenho ambições de jogar aí no futebol. Eu tive a oportunidade de ir até para fora do país, você sabe disso, através do... Sei sim. Ele me disse aqui, o João Paulo me disse aqui no dia, olha, amanhã... Mas na hora que ele disse, o que você não quis dizer? Acabei decidindo ficar, mas a gente está aí nessa situação, eu acompanho o Ceará, o Ceará faz parte da nossa vida, né? Sofrendo, na felicidade, na tristeza, o Ceará é como um casamento, a gente tem que estar passando por tudo. É aquilo que a gente diz, eu conheço o Mota e, claro, que o ritmo de jogo é uma coisa que a gente tem que levar totalmente em consideração. Mas eu tenho dito aqui que ele está bem fisicamente, se der uma semana, 15 dias, ele está num nível muito melhor do que 80% desses que estão aí nessa equipe, nesse grupo. Então, eu realmente sonho ainda em ver o Mota jogar, porque realmente é um profissional exemplar, um verdadeiro guerreiro dentro de campo, coisa que a gente pouco vê hoje em qualquer time. Em poucos times tem guerreiros como o Mota é dentro de campo. É verdade, você está em toda hora. O senhor trazia o Mota, o seu boa noite, né? Tudo bem, Mota? Tudo bem, Edmilson? Boa noite. Você veio por muitas vezes lá, com uma carta com os golpes. Muitas e muitas e muitas vezes. É uma satisfação estar aqui recebendo e conhecendo o Mota. Você foi o maior entusiasta, né? Com certeza. Hoje, quando ele soube que o Mota veio, ele jogou logo nas redes sociais. Nós temos os grupos, por favor, todo mundo divulgando. Divulga aí, porque é um acontecimento. É isso, Edmilson. E a minha pergunta vai muito com relação a isso, essa questão de ídolo. Eu tenho uma opinião particular que no Brasil, consequentemente aqui no nosso estado também, o ídolo é muito maltratado pelos clubes, não pela torcida. A torcida continua tratando bem, amando, considerando um ídolo realmente que é. E eu queria essa visão do Mota, que o Mota falasse um pouquinho sobre essa questão do ídolo. Como é essa relação ainda hoje da torcida, do Ceará, com ele o carinho. E como é que ele vê também essa questão dos clubes de uma maneira geral? Tratam bem os ídolos aqui? Para embasar a minha pergunta, eu quero que os ouvintes e o Mota também pensem. Um exemplo lá na Inglaterra, o Ryan Giggs jogou até os seus 40 anos no Manchester United. Ele entrava às vezes 15 minutos e a torcida delirava. O DJ Drogba foi campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea. Passou um tempo na China, sem muita visibilidade. Depois voltou, jogou seis meses e era ovacionado quando entrava lá no estádio do Chelsea. Então os europeus, de uma maneira geral, reconhecem muito mais o ídolo e valorizam muito mais. Como é que você vê isso, Mota? Tanto duas perguntas em uma, né? Se ainda há esse carinho da torcida do Ceará com você, quando ele encontra por onde encontra. E essa questão de como você vê, como o ídolo é tratado pelos clubes brasileiros, Mota. Boa noite, o prazer é meu. Assim, a torcida do Ceará é gigantesca, né? Acho que ela é muito grande, é uma torcida maravilhosa. Eu sou torcedor, vim da arquibancada. Eu sei o que o torcedor sente, tanto é que quando eu jogava Ceará, eu sempre procurava fazer gols e estar perto deles, porque nós torcedores gostamos quando o jogador dá aquela atenção. E agora com essa estrutura do Castelão seria espetacular, né? Seria, que aí eu clava dentro. Amarelo toda a vida, hein, Mota? Infelizmente, né? Mas assim, as pessoas que sempre me encontram, principalmente quando eu estou nessa situação meio ruim, que se encontra hoje, sempre pede para me voltar, né? Vamos ter que voltar, está fazendo falta. E esse carinho... Por que você não volta? Esse carinho, esse carinho do torcedor é muito gostoso. É um reconhecimento do trabalho que a gente procura fazer dentro do campo, né? A gente... Eu sempre honrei demais, sempre me dei o máximo, me doei o máximo dentro do Ceará. Tanto em treinamentos, como jogos. Jogos que eu já joguei machucado, eu ia com dor mesmo assim. Eu acho que quando eu vesti a camisa do Ceará, ela encarna de uma maneira que a força vem de dentro. Então, eu agradeço ao torcedor, a todos. É claro que a gente nunca consegue agradar a todos, né? Nem Jesus conseguiu, mas... O que eu tenho que dizer ao torcedor ao Vinegro é pedir obrigado, né? Sempre o apoio, mesmo eu não estando no Ceará, sempre me tratam muito bem. E eu fico muito feliz por isso. E em relação ao tratamento do ídolo, você falou muito bem, fora do país é diferente. O ídolo, ele é tratado como parte do clube. Ele faz parte do clube. Não é que você tem que ter um tratamento especial, mas o torcedor, juntamente com a equipe, ele tem... é uma coisa totalmente diferente do Brasil. Claro que existem ídolos, como o Rogério Senna, no São Paulo, que está lá há muito tempo. Vai encerrar e provavelmente será o presidente do São Paulo. E outros aí. Mas, assim, eu acho que poderia ser melhor. Poderia ser melhor, porque, às vezes, eu me vejo... Eu tive a maior felicidade no futebol foi ter jogado ao lado do Sérgio Alves. Porque eu considero o Sérgio Alves... Eu sou muito fã do Sérgio Alves. Ontem eu estava jogando com ele, né? Foi um jogo amistoso do... A Gio? A favor do A Gio. Quando eu encontrei com ele, eu falei... Pô, Sérgio, está fazendo falta. Você podia voltar e nos ajudar, né? Ele até brincou. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar e eu vou ser Yarlene. Para ajudar. Seria ótimo. Aí eu falei... Pô, seria... Seria um sonho para torcido. Era o ataque de ontem, né? Não, ele estava jogando contra. Mas, assim... É um cara que saiu do Ceará, poderia ter ajudado mais. Conseguiu o acesso também. Mas poderia ter feito mais o Yarlene, Geraldo. Depois foi para o Fortaleza, que aí eu também... Já não tive meu apoio mesmo. Porque eu acho que... Quando você afirma que é torcedor que gosta do clube... Ele não é que seja torcedor. Mas que se identificou com o clube. Chora na frente da TV. Dizendo que amava esse clube. Que não jogaria pelo rival. Nada contra o rival. Mas eu acho que você... Quando você se encarna... O Ceará... É diferente. Eu... Eu até... Fico assim... Me embossando porque... É... Eu sempre disse... Nada... Como eu falei, nada contra o Fortaleza. Não tenho nada. Mas eu sou o Ceará. E... Já recebi várias propostas do Fortaleza. Para me jogar. Jogando em cima tudo. Ah, o Ceará não te valoriza. Será... É isso, aquilo. Você poderia vir nos ajudar. Não vai jogar contra o Ceará. Eu disse, cara... Com todo o respeito que eu tenho a vocês. Ao... Ao Ceará. Acho que não tem lógica. Eu não me vejo vestindo aqui no Fortaleza. Então... É... Mesmo eu não estar no Ceará... Eu não tenho esse... Não tenho o porquê de... De jogar Fortaleza. Ou qualquer outro clube... É... Daqui do Estado. Então... É... Em relação a isso... Poderia ser... Ser um pouco melhor o tratamento. Não... Mas... Com pessoas... Com pessoas... Mesmo porque... Com todos, inclusive com todos. Com todos. Isso. Com o ídolo, né? Com o ídolo, né? Com o ídolo. Eu acho que... As pessoas quando são ídolo... Quando terminam... Poderiam trabalhar dentro do clube... Porque tem a identificação com o clube... Isso. E conhecem o futebol, né? Então... Eu vejo muito pouco essas coisas aqui no... No futebol cearense, no futebol brasileiro. Monta, se você me permite... Só para complementar, Edmilson... É... E isso... Os clubes são tão amadores nisso... Porque... Isso... É... Poderia gerar receita para o clube. Porque o ídolo... Né? É... Ele... Agrega. Com certeza. Agrega valor. Tem a história. Tem... Por exemplo... É... Se você... Depois de encerrar a carreira... Ou Sérgio Alves... Qualquer ídolo do Ceará... Fosse trabalhar no Ceará... Com certeza ia ter gente... Torcedores que iam querer ir no Ceará... Comprar camisa ainda assim... Porque tem toda a história... Conhecer... A história fica... E marca... Por tudo isso que você falou... Por esse sentimento que você tem... Pela... Pelo clube... Né? É que a torcida lhe valoriza... E lhe conhece... E é uma pena que os dirigentes brasileiros... Incluindo o do nosso Ceará Esporte em Clube... Não se atenham para isso... Não perceba... É... Que eles estão perdendo... Né? É... Uma... Várias oportunidades... E outra coisa... Só mais... Só para terminar... É... Eu como torcedor... Porque existem torcedores e torcedoras... Um torcedor mais consciente... Ele fica triste um pouco com o clube... Com os dirigentes... Que não valorizam... Porque na cabeça do ídolo... Ah... Do torcedor... Perdão... Ele... Poxa... O meu clube deveria fazer isso... É um ídolo... Né? Então tem torcedor que sente isso... Que se sente mal... Por essa falta de reconhecimento... De ídolos... Mota... Obrigado pela sua resposta... Mas só... Só para cumprimentar... Eu acho assim... O futebol... Ele é muito... Ele é muito... No momento... Né? É... O torcedor... É... Fanático pelo futebol... E o torcedor também... Eu acho que... O torcedor vai muito do momento... Né? Eu... Em 2013... Quando eu falei que não jogaria mais Ceará... É... Porque eu achei que era o momento de... De dar espaço para outras pessoas... É... E principalmente... Por coisas que acontecem no dia a dia... Você vai... Se estressando... E eu como torcedor... É... Jogador e torcedor... É... É muito mais... Mais puxado para mim... E... Eu... Eu sou uma pessoa que... Eu sempre me cobrei... E quando eu estava no Ceará... Eu cobrava mais ainda... Porque eu sempre queria estar... A 100%... E quando eu não rendia... Eu ficava triste... Chegava chateado em casa... Mas o que eu quero falar... É... É... Que até perdi... Foi falar do... Do... Eu perdi o... O que eu ia... O fio da meada... Mas... É... Assim... Eu acho que... Os ídolos... Eles deveriam ser mais valorizados... Mas... É... Não... Não com pena... Mas... Se você... Tem um jogador... Um jogador... Por exemplo... Que ainda tinha condição de jogar como o Sérgio Alves... Por exemplo... Não é exemplo o Sérgio Alves... Eu acho que ele teria que estar no clube... Até ele chegar e falar assim... Olha... Pra mim já deu... É... 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 A gente... A crítica ela é construtiva... Você tem que levar pelo lado construtivo... Né... E eu sempre falo assim... Poxa... Eu me dou sempre o máximo... E eu... E eu ainda tenho que receber crítica... O jogador... Infelizmente... Ele não... Não joga todo jogo bem... Infelizmente... Nós queríamos... Que todo jogo a gente... Pô... Fizesse dois, três gols... Né... Mas... Não é assim... Independe dele... Você tem razão... Tá certo? Mato... Eu queria só um... Pedi aí dois minutinhos... Que a gente vai pra um bloco comercial... E já já a gente vai conversar... Tem uma pergunta muito legal... Pra fazer pra você... É brincadeira... No zap zap... No vovô zap... Impressionante... Né... Mas eu precisava trazer... Para... Boa noite do César... E ele também vai fazer... Sua pergunta pro moto... Vai falar expor... Você tava na reunião do conselho... Né... Boa noite... Boa noite a todos presentes... Boa noite sempre especial... Ao torcedor alvinegro... E hoje um boa noite bem especial... Pro... Nosso ídolo moto... Nosso ídolo moto... Nós estávamos... Nós estávamos... Eu e Alicimar... Na reunião do conselho... Na reunião do conselho... Nós saímos já um pouquinho tarde... Nove e pouco... Eu disse... Não... Nós vamos pra rádio... Pra falar sobre os assuntos da reunião... Mas desde que... Lá na reunião... Alguém levantou... Que o Ceará precisava de um capitão... De um líder... E faz muito tempo que eu digo ao presidente... Evandro Leitão... Digo muito aqui... Ao presidente eu disse várias... E reiterado às vezes pessoalmente... Que o Ceará há muito tempo não tem um capitão... E alguém lá... Levantou-se e disse... Por que o moto não poderia ser... Esse nosso líder... Que acabou agora... Lá no Ceará... Agora... Acabou agora... Nós viemos direto de lá... Nós fazemos parte também do centro cultural... Eu e Alicimar... E o conselho dele era ativo... Mas alguém lá levantou... Por que que não... O moto não seria esse capitão... O moto não seria... Esse líder... O que é que você tem a dizer sobre isso... Eu lhe digo uma coisa... Eu queria complementar a moto... Viu... Eu sou daqueles fãs que você tem... Desde isso... Bem mais antigo que você... Mas sempre fui... Adorei... Pelo futebol que você jogava... E pelo... Pelo que você... Olha... Eu tenho uma foto lá em casa... Cara... Um pênalti sendo batido... E você no banco de reservas... De costa para o campo... Ajoelhado... Orando aquilo ali... Aquilo... Eu vejo essa foto e me toca... Eu vejo lá em casa... O todo me espera nisso... Foi o nosso Garibaldi... Esse que está aí... Você já viu essa foto... No mundo inteiro... Foi ele que bateu aquela foto... Foi esse nosso... Nosso operador... Que é o nosso... Nosso recorde... Tá certo? Foi isso... Então... É impressionante... A quantidade de mensagens... Que eu estou recebendo aqui... Fazendo esse apelo... Que esse conselheiro fez hoje... Lá no Ceará... É... Assim... Eu fico feliz... Realmente... É... Quando a gente... O nome da gente... É lembrado por pessoas importantes... Como... Como vocês... Como a diretoria do... Do Ceará... É... Assim... É difícil comentar sobre esse assunto... De... De... De ser esse capitão... Porque eu acho que... É... No Ceará... Quando... Só voltando um pouquinho... Em relação ao centenário do clube... Quando eu fui perguntado sobre... Qual seria o capitão do... Que eu achava que teria da camisa... Assim... Por... É... É... Já que eu não estaria... Ah... Porque tinha que ser você... Não... Mas eu não estou... O que é que você acha disso? Eu tinha que... Pra mim tinha que ser o João Marcos... Acho que... Naquele momento... O João Marcos... Ele... Ele tem um... Ele... Aquele cara... Eu sou fã dele também... Porque... É um cara... Como pessoa... Altamente espetacular... Como pessoa... Como jogador... Demais também... Segurou o... O time aí... Jogando só de... Um só volante... Dois anos seguidos... Com o Céu Soares... Com o Céu Soares... E depois... É... Chega num ano como esse... Simplesmente... Isola o... O rapaz... E... E... E coloca... Como se ele não... Não... Ele não... O Céu Soares não precisasse... Dê-lo no serviço... Então eu acho que... Naquele parte de questão de ídolos... Isso cai muito bem em relação ao João Marcos... É... Eu acho que ele seria um bom capitão... Né... O Ricardinho hoje está vestindo... Está... Está botando a abraçadeira... É um cara espetacular também... Eu converso muito com ele... Com o Zé... Né... Mas assim... É... É uma responsabilidade... É... Eu fico... É... 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 É difícil falar sobre isso... Eu não estando no clube... É... 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 Mas... Assim... A gente não sabe o dia a dia... O dia a dia do futebol... O que vai acontecer... É... E... 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 Quem sabe... Quem sabe... Não... Não possa acontecer isso... Mais pra frente... Né... Do que um dia, dois dias... Ou o ano que vem... É... Mas... É... O meu coração é... Será... Acho que... Esse é o momento que todos nós alvineiros temos que se juntar... Independente de qualquer atrito que tenha um com o outro... Acho que... Se não... Não tiver união... É... Nós não sairemos dessa situação... É verdade... Foi exatamente... Foi exatamente o espírito da reunião hoje da... Do conselho... Foi todos unidos... Foi convocado por quem essa reunião? Foi convocado pelo presidente do conselho... Foi o conselho... A diretoria não estava lá não... A diretoria executiva... Uma parte da diretoria... Exceto... O presidente e o vice... Mas estavam presentes... Essa torcida fiel... Essa torcida que carrega o vovô nos braços... E dá um boa noite especial aqui para o Mota... Né... Essa alegria de estar aqui participando do canal do vovô... É emocionante... E eu particularmente sou fã do Mota... E fiquei muito emocionada nesse reencontro... Né... De... De tanto tempo de não ver o Mota... E saudade de não ver o Mota também jogar... Né... Que eu acho que... Principalmente... Principalmente quando a gente está vendo aquelas coisas lá dentro de campo... Exatamente... Então assim... É... Faz falta... Né... E realmente assim... Eu não posso sentar... Né... Me expressando tanto assim... Porque eu sou suspeita... Né... Porque eu sou fã dele... Então é difícil... Mas aqui tem os recados... O Júnior do Paracuru... Sou fã do Mota... Ainda quero ver o Mota jogando no Ceará... E dando muitas alegrias... É... O de Assis da Tapera... Valeu Mota... Volta... A Regina do Manel Sátiro... Mota... Você será sempre o Mota... Você é meu ídolo... É... Anitta do João 23... Abraço bem grande para você Mota... Ficaria muito alegre se o Mota voltasse... Por favor Mota... Volta... Presidente... Traga o Mota de volta... O Paulo do Henrique Jorge... Sou alvinegro até a alma... Mota... Volte para o Ceará... Pois precisamos de mais de você... Evandro... Olhe o Mota com carinho... Ele é um verdadeiro alvinegro... É... O Alderson do Meirelles... Seria o momento do Mota voltar para o Ceará... Presidente... Traga o Mota de volta... Precisamos muito... Dele... E ele seria a peça... É... Para aliviar essa situação... União... Agora é o mais importante... E o Norberto do Gereissat 2... Está mandando um abraço para o Juvenildo... E diz... Mota... Você é o cara... Sentimos muito a sua falta... Então Mota... É... Eles estão pedindo... Né... Para você voltar... E também que você... Né... Mande um alô para esse pessoal... Que realmente... O torcedor... Ele fica muito contente... Principalmente... Como você... Que é o ídolo... Né... Do... Do... Da torcida da nação alvinegra... É uma nação grande... Né... A maior do Nordeste... Né... Então nós sentimos assim... A alegria... De termos você... Né... Como... É... Eu não vou dizer nem ex-jogador... Porque para nós você continua sendo... Ex-jogador do Ceará... É... Mas é um craque... Continua sendo craque... Exatamente isso aí... Agora... Mota... Por que que não deu certo você... Você quer falar... Se não quiser... Não fala não... Se não quiser... Porque é um momento de dificuldade... Não tem o porquê de... De não falar não... Mas queria agradecer aí... Todos... Que mandaram mensagem aí... O Paulo... O Paulo do... O Henrique Jorge... O... Tairano e Caio também... E... O Gabriel... Viu... Anitta... Paulo... Aécio... Noberto... De Assis... Regina... E... E toda a família vinegra... Né... É... Mas em relação ao... O que aconteceu ano passado... Na questão da volta... Né... Começou ano passado... Porque... Eu me ofereci pro Ceará... Porque... Eu entendia que... Que naquele momento... O Ceará precisava de mim... É... O começo do ano... A gente tinha atacantes... Tinha um Bill... Tinha... Que não tava conseguindo fazer o que a gente queria... Nós torcedores... Né... É... E aí no momento... Que... Que foram fazer uma entrevista pra mim... Pra falar do centenário do clube... É... Me foi... Me feito a pergunta... Se eu voltaria pro Ceará... E eu disse que sim... Com o maior prazer... Se... Se... O clube achasse que fosse... Útil... 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 Né... E aí teve a conversa... É... Teve aquele trecho... O Evandro... O Robson... Procuraram... E eles... Pegaram e sentaram... Com... Com... Com o meu empresário... Só eles... E... E conversaram... Fizeram uma proposta de... De produção... Por produção... E... E aí eu... Eu falei que não aceitava... Que... Eu fui na... Na... No programa de TV... E fui questionado... Mas isso tá voltando... Pelo dinheiro... Eu disse... Sabe... O problema não é dinheiro... Mas o que eu... O que eu esperava... Quando eu falei isso... É que eu fosse... Porque tantos... Todos os jogadores... Chegam aqui e falaram... Eu quero 80... Eu quero 70... Eu quero 60... Eu quero 100... Eu quero... E... Pro Mota... É... Nunca teve mais do que 50... Porque... É... Tinha que ser... Como torcedor... Ah... Você é torcedor... Você tem que ajudar o clube... Você sabe do momento... E eu nunca fui um cara de ficar... Pedindo aumento... Pro presidente... Porque... Sempre foi acertado... No começo do ano... Então... É... Chegava pessoas ganhando mais... E eu... E isso... E nunca teve ciúme sobre isso... E é bandido no meio... Ganhando mais... Que não queria jogar... E não tinha contrato de risco... E com você... E nunca tinha pedido aumento... Em relação a isso... Então... Assim... É... Quando eu soube que ele me fez uma proposta de produção... Eu... Eu mesmo falei que era uma falta de respeito... Por tudo que eu tinha deixado já... Para jogar pelo Ceará... Pelo que você era capaz de fazer também... Várias propostas que eu recebi... É... De 2009... Quando eu voltei... 2011... 2012... E sempre recusando as propostas... Para ficar no Ceará... Ganhando... O teto... Para mim... Né... Que ele falava... Mas para os outros era mais... Então... Mas... Tudo bem... Eu já estava satisfeito com o que eu estava ganhando... Então... É... Quando eu falei que... Que voltaria para o Ceará... O que eu esperava dele... Era... Dele... Da diretoria... Que era que ele falasse... Não... Vamos continuar o teu contrato... Vamos... Você saiu do Ceará... Há... Seis meses... Três... Cinco meses... A gente... Continua com o seu contrato... E você... Volta a jogar... De boa... Beleza... É isso que eu... Fizeram com você... Foi uma proposta de decente... Quero te convidar para voltar aqui... Mota... Porque o nosso tempo acabou... Te agradecer de todo o coração... Fui ótimo estar com você... Não quero bater uma foto... Tá certo? Para registrar... Mas o nosso tempo acabou... Infelizmente... Tá bom... É um prazer meu... Vamos conversar... Bom... Para encerrar... É uma homenagem ao Mota... A nossa tradicional oração...